Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Rai e hoje eu vou ensinar vocês a resolver um problema muito comum em celulares da Samsung onde você não consegue atualizar o Google Chrome e o WebView, ok pessoal? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar de forma certa e correta a você atualizar esses dois aplicativos que o Google não quer atualizar, ok? Então se você está passando por esse problema já deixa aí aquele like, inscreva-se no canal e ative as notificações porque assim que sair um vídeo novo você será notificado, ok pessoal? Ontem eu estava com esse problema, eu fui atualizar aqui meu Google Chrome e não queria atualizar de jeito algum pessoal, então eu tive que correr atrás de soluções aí até que eu encontrei uma solução que funcionou para mim, ok? Como vocês podem ver, aqui eu já consegui atualizar o meu Google, tá? Há 21 horas atrás e há 17 horas atrás eu atualizei o meu WebView, ok pessoal? Então para você estar resolvendo esse problema é muito simples, você vai na configuração do seu celular você entra nas configurações do seu celular e você vai procurar aqui por aplicativo, tá? Encontrando que aplicativo você vai entrar em aplicativos e você vai procurar aqui por Play Store, ok pessoal? Então a gente vai rolar para baixo aqui até a gente encontrar aqui o Play Store Aqui pessoal, encontrando o Play Store você vai dar um clique nele Só lembrando que você tem que reparar se é realmente o Google Play Store aqui, tá? Você repare bem aqui se é o mesmo ícone, tá? E aqui você vai clicar em armazenamento Clicando em armazenamento você vai vir em limpar o cachê Limpando um cachê aqui pessoal, você vai vir e limpar dados, tá? Limpando dados pode ficar tranquilo que você não vai perder aí sua conta Então você não vai perder nada, tá pessoal? Então você vai estar apenas resetando aqui o aplicativo Feito isso você vai voltar lá no Play Store Voltando aqui no Play Store pessoal Você vai procurar o aplicativo que você quer atualizar E você vai estar dando aí início à atualização do aplicativo Como vocês podem ver aqui, eu já entrei aqui no Play Store Ele está carregando Pronto pessoal, o Play Store aqui pra mim já carregou Você vai procurar aqui pelo aplicativo que você quer atualizar Eu vou colocar aqui o Google E você vai clicar e vai atualizar o seu Google, ok pessoal? Então é isso, eu espero que tenha ajudado Se eu ajudei, deixe seu like, inscreva-se no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo